Então, nós aqui vamos mostrar pra vocês a capelinha que tem aqui na marina. Que coisa mais linda. Olha, gente. Eu não tava prestando atenção. Os três pescadores. É com a rede aqui. Olha que coisa linda, gente. João Alves, Felipe II, Mônica Garcia. Os três pescadores que encontraram a nossa mãezinha querida aqui no Rio Paraíba. A nossa mãezinha querida. É lindo demais. São um momento bacana. Vamos entrar aqui na capelinha aqui, né? Feito de taipa, gente. Olha pra você ver. Muito bonito, né? Vamos gravar aqui a capelinha aqui, né? É uma igrejinha, gente. É uma igrejinha. É uma igrejinha aqui, ó. Olha o barco, né? Olha o barco. Vamos andar mais por aqui. Vamos mostrar pra vocês. E a capelinha, né? Que coisa mais linda. Que paz. Maria me cativou. Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu vejo e fico a pensar E sem perceber Me vejo a pensar A mãezinha querida Sou tão feliz de poder Mandar vídeo Para os nossos irmãos, seguidores Muitos não conhecem ainda A casinha da senhora Não conhece Esse cantinho maravilhoso Não conhece A parecida Cidade Não conhece O santuário nacional Então eu venho aqui, mãe Pedir permissão pra senhora Cada vez mais Que o povo Me encontre No YouTube Para que eu possa Divulgar cada vez mais Essa cidade Essa mãezinha querida Divulgar para todos Essa é a minha missão Da gente estar aqui no YouTube Poder mostrar Essa maravilha Concepção Que teria sido A primeira capela Erguida Nas proximidades Do Porto Aguaçu Em Aparecida São Paulo Local onde foi Encontrada a imagem Pelos três pescadores A construção em 1740 23 anos Após A imagem Ser encontrada Que lindo Muito bacana Então nós estamos Então nós estamos aqui Andando por aqui Mostrando pra vocês Irmãos Vocês não podem vir E ter aqui A gente manda vídeo E pra aqueles que já Vem Mata a saudade Então estamos aqui Mostrando esse cantinho Aqui Na marina Nós somos devotos Nós sentimos Muita alegria Para poder Mostrar essa maravilha Né Essa maravilha De Aparecida do Norte Aqui está João Alves Filipe Pedroso E Domingo Garcia Os três pescadores Que encontraram Nossa Senhora E lá ao fundo O Santuário Nacional Muito obrigado Nossa Senhora Por estar aqui Podendo levar o vídeo Aos meus seguidores Aos seus seguidores Seus devotos Mãe A gente manda vídeo É por você Mãe Que a gente faz Esse trabalho E por amor Ao Senhor Jesus Cristo Que a gente faz Um trabalho de paz De alegria De amor A todos os devotos Que não deixem De vir visitar Não deixem Amados Vim visitar O Santuário Nacional Não deixem De vir visitar Aparecida A cidade Aparecida Depende muito De vocês É carente de vocês A cidade é carente De carinho De atenção Né E nós precisamos Muito de vocês Através da sua visita Vocês levam o pão A muitos lares Aqui gente Nessa cidade A cidade de volta Com o atendimento A vocês Eles trabalham E conseguem Pagar suas contas Ter o seu sustento Né E Sem vocês Aqui nós Nós estamos Perdidos Beleza Aqui nós não tem indústria Nós vivemos inteiramente Do turismo É religioso É vocês que pagam Tudo Aqui Beleza Vocês são muito Queridos Para nós Nós queremos muito Que vocês venham Mais vez Visitar Vem aqui Passear Aqui na marina Andar de barco Como esse povo Que está esperando A volta Do barco E a gente Está se pedindo Né Desse vídeo Maravilhoso Né E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau galera Fui Fique com Deus Amado Tchau Fui Fui Tchau 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 Tchau